Sonhando em vir para a Bahia, a Escola de Saúde vem. A partir de 1º de janeiro de 2022, a Escola de Formação Complementar do Exército e a Escola de Saúde do Exército vão se transformar em Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Com isso, a cidade de Salvador vai concentrar grande parte da formação de oficiais da linha militar não bélica da Força Terrestre. A unificação das escolas busca a racionalização dos recursos, a oferta de melhores instalações físicas e a padronização na formação de oficiais do Exército. A Escola Baiana, instalada no bairro da Pituba em 1961, vem ao longo desses 60 anos forjando profissionais e cidadãos com a expertise e os valores do Exército. Casa do Quadro Complementar de Oficiais e do Quadro de Capelães Militares agora vai ser também a Casa do Serviço de Saúde. Tem interesse em ingressar na nova Sfesex? Os editais para o concurso de admissão já foram lançados. As inscrições poderão ser feitas de 16 de junho a 4 de agosto através do site www.exfesex.eb.mil.br